Foi aqui no PA do Parque das Laranjeiras que a vítima pediu socorro ainda na presença do ex-companheiro e agressor. Enquanto o homem que a trouxe até aqui aguardava na recepção, a vítima era atendida por um médico. E foi neste momento que ela fez a denúncia de que foi estuprada e agredida com chutes e socos. A própria equipe médica acionou a polícia. Para manter o agressor aqui dentro, enfermeiros continuaram dando soro para a vítima. Com a chegada dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi preso aqui mesmo em flagrante. Tanto a vítima, uma mulher de 41 anos, quanto o agressor de 38 foram conduzidos para a delegacia. Para a polícia, o homem disse que houve apenas um desentendimento. Já a mulher deu outra versão dos fatos. Ele foi procurar por ela no seu local de serviço, iniciou-se uma discussão e eles saíram de lá para conversar. Ele levou a vítima até um loteamento afastado, continuaram discutindo, assuntos relacionados ao filho do casal. Durante a discussão, ele iniciou as agressões. Ele agrediu com tapas, socos, chutes. Nesse momento, começou a chover no local. Ele levou a vítima até uma casa em construção vazia, onde ele continuou com as agressões. No momento em que ela já estava bem debilitada por conta dos golpes que ela tinha recebido, ele a jogou sobre um pálite que tinha no chão e ali, mediante violência, manteve conjunção carnal com ela. Praticou o estupro. Após os fatos, ela alegou que estava passando mal. E já imaginando que num pronto-socorro, num PA, ela fosse conseguir uma ajuda, ela pediu que a levasse para atendimento médico. Ainda segundo a polícia, o casal nunca teve um relacionamento estável, porque o agressor era detido com frequência e ficava preso. Foi solto há quase um ano, tempo que tentava se reaproximar da vítima. Ele tem passagens anteriores por roubo, receptação, porte de arma e tráfico. Ele foi autuado em flagrante e foi feito pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva. Foi feito pedido também de medida protetiva de urgência para a vítima, que numa eventualidade dele ser solto, ela já tem essa proteção da medida protetiva.